Tribuna Notícias, segunda edição. Oferecimento, cimento na sal, o capixaba forte. Olá, boa noite. Um cão foi atacado por um pitbull na serra, na porta de casa. A tutora, uma idosa de quase 80 anos, teve a ajuda do vizinho para separar a briga. Vamos ver na reportagem de Suzy Faria.